Música E vem comigo porque eu entrei o estado de hoje. É engraçado, é youtuber e tem mais de milhões de seguidores. Quem será, hein? Vai melhor no Brasil. Não tem o melhor que eu fazer do que eu ir, que não é mesmo? Pode entrar. Pode entrar, já estou dentro. Olha o carro. Tchau. Tchau, meu bem. E é isso, gente. Já saímos fazendo graça. Seja bem-vindo, Bob Guerreiro. Tchau. Pode entrar. Já estou dentro. Já está dentro, olha aí. Para a gente é um prazer estar levando você para sair. Vamos levar você para um restaurante muito bacana. Eu particularmente adoro. Espero que você goste também. No caminho a gente vai conversar algumas coisinhas especiais. Pode ficar à vontade. Fica à vontade, né? Então, a gente está aqui seguindo. Conta para a gente como foi que começou essa história do Bob Guerreiro. Se o seu nome é esse, realmente. Porque eu já soube que é um... O apelido. O apelido, né? O meu nome é Paulo Roberto, né? Esse nome, Bob Guerreiro, foi o pessoal de Brasília que colocou. Eu morei... Embora eu tinha 11 anos de idade para Brasília, né? Fui sempre apaixonado por carro, né? E vendo uma oportunidade de melhorar de vida através da mecânica, né? Sim. Só que sempre também apaixonado muito pelo humor. Para quem não sabe, eu já faço vídeo há bastante tempo, né? Tentei a carreira de lutador, não deu muito certo. Não é que para muita gente sabe. Daí o Guerreiro? Ah, isso. Aí o que acontece? Migrei para o humor. Lá no começo, mais atrás, que eu fazia vídeo, era... Era mais autocrítica, né? Que as críticas bestas e tal, citava nome. Aí depois eu fui aprendendo que internet não é um mundo sem lei. Tem coisas que a gente não pode falar. Alguns vídeos que eu fiz no passado, hoje eu me arrependo. Não faço mais. E aí, graças a... A bom Deus, a gente sempre faz um vídeo engraçado, espontâneo. Caiu na graça do tiro limpo, do MC LAM. Porque vai vendo pra um e pra outro e aí... Exatamente. Eu também tenho que agradecer também o pessoal do Piauí, que as páginas que sempre me ajudaram. Compartilhando meus vídeos, me dando aquela força. E aí, o que que acontece hoje? Virou isso que tá hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, foi um processo assim, doloroso, mas valeu a pena, né? E o que que mudou na sua vida depois da forma? Você continuou com a sua oficina? Isso. Pra quem não sabe, você é casado, tem filho? Tenho, tenho. Tem filho, é. Na verdade, assim, eu sempre trabalhei com serviços sociais, né? Sim. Eu tirava o recurso da oficina. E quando eu estou ali na mídia, hoje eu vivo bem, graças a Deus, pego aquele dinheiro que eu dou da internet e ajuda a ser minha carente, né? Muito bem. Então, melhorou muito a minha vida, graças a Deus. Eu sempre pedi a Deus uma forma de ter, pra nunca mais faltar comida pra mim. E aí, quando a gente estourou na internet, ficou um pouco conhecido, né? Aí, graças a Deus, a gente... Foi pouco? Muito, mais de um milhão de seguidores no TikTok estouradaço. Aí, o pessoal hoje em dia manda comida pra mim, tudo, então, sem eu gastar nada, né? Que é a famosa rouba. Tá um blogueirinho. É, então, graças a Deus, eu sou muito feliz. Uma das coisas que eu mais acho bom receber é comida. É comida também. Comida, eu adoro comida. E você é gente da gente, é uma pessoa que é aquilo que a gente vê realmente na mídia. Qual foi a experiência mais marcante em toda essa história aí da mídia? Ou qual foi o famoso que mais surpreendeu nesse seu tempo aí como influencer, né? Rapaz, assim, eu sou muito grata ao Gê Sousa, que é do Piauí, que foi o primeiro blogueiro que pediu pra me seguir. Inclusive, a gente fez um entrevista recente com o Hefá em São Paulo. Pois é, o Gê Sousa. Eu sou muito grata, ele fez uma montagem do vídeo do Flamengo, do Patamar, e eu não tinha nem 900 seguidores. Aí ele pediu, ó, gente, eu achei o Instagramzinho do Bobzinho aqui e tal, gente, vai dar uma força pra ele. Aí eu ganhei uns 3 mil seguidores. Sim. Aí eu fiz um vídeo do Natal. Um vídeo assim do Natal, uma coisa assim, dizendo, ó, se você quiser uma mulher bonita, investe na sua. Eu tinha levado a minha esposa num salão, ela tava toda bonitinha, com o cabelo escovado. Aí dá aquele off. É, aí o rap famoso, o MC Lan, compartilhou o vídeo. Sim, sim. Eu fui pra 10 mil seguidores. O mesmo vídeo que o MC Lan compartilhou, o Tirulipa compartilhou. Quando o Tirulipa compartilhou? Aí que estourou mesmo. Aí ele contou. Só que aí, o Tirulipa foi, entrou o Gays Fona na minha vida, aí o Tirulipa seguiu, cara, eu sou fono, moro em nível e faz vídeo, eu sou fono, moro em nível. Os vídeos dele são mais 15 caras, cadê o arroba dele? Aí eu conheci o Gaysson, que é um rapaz que trabalha com ele. No show, tu já vi, né? Aí ele disse assim, macho, esse aqui que é o Instagram do rapaz lá no Moranhinho. Aí o Tirulipa vai e me liga pelo celular do Gaysson, rapaz. Alô! Eu tava debaixo de um carro, quando eu ia chamada eu pensei que era o Gaysson. Também que tu tava deitado, né? Aí eu pensei que era o Gaysson. Quando ele eu ia e que era o Tirulipa, aí eu desabei. Não acredito. Aí eu desabei. Aí tem até o vídeo show, eu livo muito. Agradeço. A gente tá vendo aí umas imagens, né, desse momento. Aí eu fiquei muito feliz. Aí ele, não, cara, eu sou teu fã. Quando ele disse que era meu fã, aí ele falou, aí ele falou, eu caminho é por aqui. Ele falou, quero te convidar pra vir aqui em casa. Quando ele falou isso, aí pronto. Aí eu digo, ah, meu Deus, só aí. E você foi? Aí eu fui pra casa do Tirulipa. Cheguei, aí eu, pra começar, quando ele marcou o dia que era pra mim, eu passei uns 10 dias sem dormir direito. Sabe aquela ansiedade? Sempre preparando os roteiros. Eu digo, se eu vou gravar com um dos melhores, do Brasil, eu tenho que preparar. Aí preparei os roteiros tudo direitinho. Vou fazer esse vídeo. Na alta, tava o Arrasta Pra Cima. Que era aquele, quer ficar rico? Arrasta Pra Cima. Aí eu vou acertar esse, Arrasta Pra Cima. Aí foi o que ele Arrasta Pra Cima. Quando eu fiz o vídeo do Arrasta Pra Cima, mandei pra ele. Quando eu mandei pra ele, ele postou. Deu 20 milhões de visualizações. Gente, do céu é o que a gente. 20 milhões é o estouro. Aí também teve uma pessoa também que me impulsionou muito na rede social, que foi o Wesley. O Wesley pegou o vídeo e colocou nos histórios dele. Mentira. Aí viralizou geral. Quando eu cheguei em Fortaleza, já não dormia a noite, né? Que era, não podia gravar com ele. Conheceu o Tirulita. Quando eu cheguei na frente do condomínio dele, aí veio tudo de ruim que passou na minha vida. Aí desabou novamente? Aí eu desabei. Aí eu fiquei, não vou conseguir não. Não vou conseguir. Mas Deus foi tão maravilhoso, que quando eu vi ele, aí veio aquele abraço. De gratidão. Porque a situação que eu tava passando, ele postou meu vídeo, melhorei minha vida financeira completamente. E aí eu dei aquele abraço de gratidão nele. Ele, nos olhos dele, disse, olha cara, Deus usou você pra mudar minha vida. Aí ele também ficou muito emocionado. E aí fizemos uma live, nessa live que ele fez, deu, foi mais de 15 mil pessoas na live. E graças a Deus, todo mundo dizendo, ele merece que tu marca o azinho lá, que eu não sei o nome. Toma rouba. Ele merece, cara, ele merece. E aí eu também sou muito grata a Deus, e meus seguidores aqui, foram lá na live e disseram, ele merece. Ele merece marcar a rouba, né? E eu tava com, acho que eram uns 300 mil seguidores, uns 280 mil. Aí lá em Fortaleza, na casa dele, gravamos os vídeos, os vídeos tudo bateram, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de visualização, que foi uma febre. Aí ele pegou o meu áudio, colocou muito vídeo, aí pronto. Aí viralizou geral. Aí ele marcou, aí eu disse, não, vai fazer o que? Dois anos agora, dizem, não, vou marcar seu arroba, o que você merece, não vou lhe cobrar nada. O meu arroba aqui, quando é pelo escritor, acho que na época era uns 100 mil, era 200 mil, mas você merece, pela sua história e tudo. Aí quando ele marcou o meu arroba, eu tava com 300 mil, agora era 200 mil, eu fui pra meio milhão de seguidores, meio milhão, aí pronto. Aí meio milhão, aí como os vídeos deram o resultado, e ele gostou de mim, graças a Deus, a família dele, a mãe dele também me tratou super bem, a esposa dele. E aí tive um novo convite pra ir pra de novo. Pro show? Pra gravação? Não, pra gravar de novo na casa dele. Na casa dele. Aí eu falei, pronto, eu estou em casa. Gente, que mal. Então é um cara que sempre, eu tenho contato com ele hoje, graças a Deus, eu converso muito, é um cara que me latiu muito, ele hoje em dia... É uma inspiração. É, ele fala, olha, não faz isso, não é legal, diminui os palavrões, você xinga muito. Então começou uma lapidação, eu sempre escutando. Sim, claro. De todos. Conselho, né? É, exato, dicas, de gravar vídeo, cuidado com as malas. E você com a humildade de... Escutando. Escutando. Porque nem todo mundo é assim, Uma coisa é você escutar, uma pessoa que chegou lá, é um artista renomado. Você não vai escutar uma pessoa que não tem o que te oferecer. Então esse mundo é assim, um pode ajudar o outro. Hoje, pra mim, foi a... O que você perguntou que me marcou, foi a ligação. Com certeza. Foi a ligação, né? Eu tô encantada com a sua história, porque agora eu parei pra ouvir de fato e do próprio, né? Isso. Que é muito seguido, eu tava olhando seus vídeos no Instagram, cada uma... A tua voz já é engraçada. A galera gosta mesmo. A minha voz é inconfundível. É inconfundível. E vamos falar um pouco do Bob, pai, esposo, como é aí a família, como é o seu dia a dia. Eu sou um cara que eu sempre fui sincero com as minhas palavras. Eu era um cara, todo mundo sabe, eu fui um cara sempre de forró, de dançar, de sair, de brincar. Mas eu tinha um lema com a minha pessoa, com o Bob. Eu falava sempre com as pessoas, quando eu me casar, que completar 40 anos, e o Bob Forrozeiro morreu. Morreu. O que foi o que aconteceu? Bob Guerreiro casou, Bob Guerreiro tem uma família, e Bob Guerreiro é um homem de família. Hoje em dia, eu priorizo a minha esposa em qualquer situação. Claro. Qualquer situação. Eu sou um cara que... Ela ficou comigo na Covid, quase morri na Covid, e ela ficou do meu lado. Sim. Muita gente dizendo assim, mulher, tu tá perto desse menino, tu pega e ela ficou. Quando a cobra me mordeu, ela ficou dois meses comigo, sem sair de perto de mim. E aí eu disse assim, olha, um dia que vai acontecer, eu vou te tornar a mulher mais feliz do mundo. Nunca mais eu vou te deixar faltar nada que tu precisar. De maquiagem, de que tu fizer de salão, qualquer coisa, se tu quiser botar peito, tu botar bunda, o que tu quiser, eu resolvo. Bate, arrasou com você, viu? Eu resolvo. É, eu resolvo. Aí ela disse assim, não, meu amor, eu tô com você porque eu te amo, não é porque você quer me proporcionar. Pronto. Aí fechou. Fechou. Aí, eu sou um cara que eu sou prendo ela agora direto. Quanto dia eu fui em banco, né? Aí ela viu uma bizinha lá. Eu tô falando, isso não é pra me aparecer, não. Sim, sim. É uma prova de amor que eu faço. Aí ela viu uma vez, não é realizar o presente dele. É, ela viu uma biz, uma biz branca com azul. Ela disse assim, nossa, que moto linda, será se eu ainda vou ter uma dessa? Só entrou aqui e foi pra cá. 15 dias eu comprei a moto. Ah, foi arrumada ali? Ela, pra onde? Vamos ali, não, tô toda aqui desarrumada, vambora, tem um negócio ali pra te mostrar. Aí peguei, quando eu cheguei lá, tá aí teu presente. Aí ela se desmontou. Aí me arrepentou, tira. Aí ela se desmontou. Nossa, tu comprou, não te falei? Comprou. Então eu sou assim, eu disse assim, meu amor, tu quer um celular, ela não gosta de iPhone. Não, eu quero um reggae, não sei o que, não sei o que. Um salme. Ah, tu quer, meu amor, quer, pois tu não vai ficar querendo, não. Já entreguei o celular dela. Então, eu vivo agora pra minha família. Sim. O que eu proporciono pra minha esposa é tudo que ela quer. Tudo que ela diz. Ela é uma mulher barata, que eu posso dizer, que não gosta de shopping, não gosta, ela não gosta de shopping. Ela não gosta. Gosta da cervejinha dela, eu comi a cervejinha dela toda sexta, gosta de tomar duplo maltizinha dela. Ela sabe muito é ser feliz. ela quer uma carne, meu amor, qual é a carne que você quer comer no fim de semana, assar. Então, eu sempre priorizo ela assim, como ela faz comida pra mim, e eu amo a comida dela, eu tenho até isso. Você quer o nordestino? Galinha caipira com piqui. É, muito demais. aí ela faz o almoço de segunda a sexta. Ela é dona de casa, cuida do filho. Isso, exatamente. Só que ela que toma de conta do meu financeiro. Também me lapida, às vezes, ó, não ficou legal esse vídeo, não faz esse vídeo assim, e tal. Então, graças a Deus, é uma parceirona e tanta agora, né? Com certeza. E o filhão? Ah, o meu filho é danado. Meu filho é danado, ele é danado, mas é uma bênção de Deus, graças a Deus. Bob, a gente tem dentro do nosso porta-luva, você pode abrir. Nesse momento, você vai escolher uns dois papeizinhos aí, que a produção deixou. E aí, você vai falar sobre esse tema, alguma coisa que vier aí na sua cabeça que você possa falar de bom, ou até mesmo de vinho. Vamos ver o que tem aí o primeiro tema. Seus seguidores. E aí, meus seguidores, meus seguidores, eles são fiéis. Eles são muito fiéis, graças a Deus. E eu agradeço de coração isso, porque quando a gente faz uma parceria com empresas, é muito... É preciso do retorno, né? É preciso do retorno e eles interagem. Eles interagem. À vez que eu divulgo uma empresa, Bob, é legal. Quando não é, eles dizem, Bob, não prestou. Não prestou, Bob, não é legal. Agora tem mais papel aí, será? É, tem mais. Olha isso. Seus clientes, e aí? Meus clientes... Eu cheguei lá pra te buscar, já tava saindo um carro pro... Isso. Meus clientes é a base do Bob Guerreiro. Eu sempre falo pros meninos, eu posso ter milhões de trilhões de seguidores, não abandono meus clientes. por que que eu não abandono? Porque eu fui muito grato com o povo de Teresina quando eu cheguei aqui há 12 anos, eles me abraçaram. Meus clientes é a base de tudo. Às vezes eu tô numa situação, uma cliente minha liga, ou o Bob fica aí no prego, pneu do carro, falou, não tô dando conta de folgar. Imediatamente eu pego o carro, vou lá e tiro, porque foi eles que fizeram a minha base em Teresina. Claro. Então jamais eu posso deixar os meus clientes na mão. Pra fechar, tiro o lipo que você até falou, né? Mas pra fechar, o que que você tinha a dizer aí pra ele? Tiro o lipo, primeiramente agradecer a Deus e agradecer por tudo que você já fez por mim. Mudou muito a minha vida, a vida de famílias que tava prezando mesmo de dinheiro, de ajuda. E só Deus pode pagar o que ele já fez por mim, tanto na rede social, como em conselho. Eu fico emocionada porque tá sendo um anjo de Deus na minha vida, porque não é só mídia, não é só internet. A gente sentia que o cara, agora mesmo, ele, primeira mão, me convidou pra ir fazer uma apresentação no circo, né? Ai, se eu te contar que eu tô com um sonho de ir nesse circo e agora só tá em São Paulo, porque... É, aí ele vai... Será que você vai te conferir lá já? Pois é, aí ele foi que eu disse assim, venha para o... Sítio. De novo, já fui lá, só que agora é pra apresentar alguma coisa. E... só gratidão. Só gratidão. É, sabe aquela coisa verdadeira? Aham. E é um cara que sempre me aconselha. Olha, Bob, a gente já tá chegando aqui no restaurante, você falou que gosta muito de uma galinha caipira, mas... Eu adoro. Você gosta de um leitão? Também. Leitãozinho assado? Mas é claro, mas é claro, mas é claro. Um torrezinho. Não, 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 não. Chama, né? Chama. Então, a gente tá chegando aqui no restaurante e eu espero que você goste muito desse destino. Vamos lá? Rapaz, é claro. Comida comigo mesmo. Já estamos aqui no Fagulhas preparados para degustar e um menu que, assim, você sabe, o leitão aqui é carro-chefe. Leitão é comigo mesmo, meu filho. Assado, tiver uma favinha verde também, 10 anos. Então, que o seu Ed preparou um cardápio para lá de especial. Agora, seu Ed, traga esse leitão para cá para uma agência de origem. Gente, para quem não sabe, eu tô aqui no Fagulhas, especialidade da casa, leitão apururu. É, leitão apururu. É, também. Já vai fazer uma... Para começar... O resminho. O resminho, olha aí. Mas eu recomeço em dente, cacaz. Esse é diferenciado. Olha o limãozinho. Aí você vai me dizer. Você falou do dente, nem de dente não precisa, de tão molinho que é, né? Tá, não ia falar não, mas... Agora, esse molho é a especiaria da casa. Faltar se é uma cacacinha, né? No tempo que eu bebia. Mas eu não bebo mais não, né? Esse aqui é o molho, né? Seu Ed só. Seu Ed. Não, é Fagulha. Segurança dele aqui. É, então... Seu Ed, muito bom esse molho. Você pode falar o segredo? Esse molho aí é uma coisa simples. Tem uma pitada de amor, aspa de limão e levemente picante. Uuuuh! Olha aí. Eu sabia que era que tinha... Olha aí. Perfeito, viu? A maioria dos nossos pratos vem acompanhado isso. Geralmente o torresco, ele vem só com a farola. Mas já tem cliente que já tá pedindo de uma goiabada e recebe no maior prazer. Divino. É pra aí. E esse torreco aqui é uma coisa sinaral que tem carne também, né? Não é só... Aquele torre não, né? Esse aí é porque gosta de fazer aquele croque-croque mesmo. Não, muito bom. Só os Fagulhas. Fica a dica.